O Centro Social Maria Missionária em Mato Paz está promovendo um evento beneficente que vai acontecer na noite de amanhã no Pavilhão São Cristóvão, a partir das 8 horas e 30 minutos da noite. Aqui ao meu lado está a Rose, a irmã Rose, também coordenadora aqui do centro. Para o pessoal que quer participar, como fazer para adquirir o jantar? Olha, os convites estão à venda no consultório de fisioterapia Dr. Marcos, também estão à venda no Auto Center, que é ali na Borracharia do Isaías, como também aqui no Centro Social Maria Missionária, comigo mesmo, com a Carla aqui também, que é coordenadora na cozinha. O jantar das massas é um jantar beneficente, né? Tudo que for arrecadado vai ser voltado para cá? Como é que vai funcionar isso? Tudo que nós arrecadarmos vai ser em beneficência da casa, manutenção da casa. Esse é o sentido e o objetivo de nós estarmos fazendo esse jantar. Lembrando também que esse é um evento beneficente. Eu vou conversar agora com o Marcos Rogério, ele que é o presidente da associação. O pessoal que quer comparecer, como fazer para adquirir esse ingresso? Qual que é o valor dele? Bom, o ingresso é R$ 25,00 o adulto e R$ 15,00 criança de 7 a 12 anos. Eles estão sendo vendidos em vários pontos aqui da cidade, que é na Auto Center Matupá, no consultório de fisioterapia, na Panterson, na Boa Vista. Esses pontos vão ficar à vendas só até hoje. A partir de amanhã, no caso no sábado de manhã, a gente vai estar vendendo lá no Salão Paroquial ali da São Cristóvão, porque a gente vai juntar para ficar um ponto só, para ficar mais fácil para a gente depois saber os pratos, quantos que vai ser feitos e coisas e tal. Eu gostaria de convidar toda a população de Matupá e região para colaborar com a gente, porque esse jantar visa arrecadar fundos aqui para casa, para manter as obras sociais aqui da casa, que são as oficinas de artesanato, os fitoterápicos, essas coisas que a gente precisa dessa ajuda do povo de Matupá para manter essa obra.